Música Olá, para facilitar a vida de comerciantes e consumidores, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, disponibiliza pela internet uma análise mensal sobre preço, volume e origem de frutas e hortaliças comercializadas nas ceasas do centro-sul do país. Informações que vão ajudar a escolher o melhor momento para a compra desses produtos. No NBR Entrevista, recebemos Newton Araújo Júnior. Ele é gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab. Olá, Newton. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado pela oportunidade. Bom, para a gente começar, o brasileiro sabe comprar verduras, frutas, legumes, enfim, o que ele leva em consideração na hora da escolha? É o preço? É a qualidade? O consumidor normalmente opta pelo preço. Ele faz uma análise do bolso, inicialmente. E essa é uma análise correta? Enfim, deve ser assim? O preço é que deve pesar na hora da escolha? Não, nem sempre é a melhor opção, é o que se apresenta como o mais barato. A gente tem estudos técnicos que demonstram que, muitas vezes, o preço mais barato não tem a mesma compensação de, às vezes, um produto um pouquinho mais caro com maior qualidade. Ou seja, o custo-benefício nem sempre é o melhor para o mais barato. Bom, falando em consumo, o brasileiro costuma consumir frutas, verduras, legumes? São alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro hoje? Ou ainda está precisando consumir mais? Não, precisamos consumir um pouco mais. A Organização Mundial da Saúde orienta um consumo de pelo menos 400 gramas diários por pessoa que seja consumida. E o brasileiro chega a um torno de 140, 145 gramas. Então, nós estamos ainda buscando essa opção de cardápio para os brasileiros. E qual é a origem desses produtos comercializados nas SEASAS, por exemplo? Vem da região local, enfim, vem da agricultura familiar? De onde é que vem esses produtos? Esmagadoramente, da pequena agricultura, da agricultura familiar. Normalmente, são os cinturões verdes, que ficam perto dos centros metropolitanos. Mas agora, essa análise pormenorizada de onde está a origem da produção de cada uma dessas culturas, desses produtos, foi um dos motivos que fez a Conab investir nesse site. Que tipo de informação a pessoa que for acessar, ela vai poder encontrar? Nós conseguimos disponibilizar informações sobre preços, sobre origens, sobre volumes comercializados. E uma coisa importante, o formato da comercialização. Daí a gente consegue trabalhar todas as dimensões. Quando você fala em origem, a gente já sabe onde está produzindo, para, por exemplo, aplicar uma política para o local. Por exemplo, tomate teve uma alta um dia desse. Se você quiser saber de volume, a gente vai saber aonde são as principais origens e os principais volumes. Preço, a coisa da substituição, a sazonalidade. E o formato é uma coisa muito importante quando a gente fala, por exemplo, em perdas, desperdícios de alimentos. Então, a gente consegue perceber isso nessa ferramenta que a Conab está disponibilizando. Falando em desperdício, esse é um problema hoje? É um problema sério do mundo inteiro. Estima-se que nessas cadeias produtivas, frutas e hortaliças, em torno de 30% é perdido. As perdas acontecem por problemas mecânicos, por um formato, por uma falta de refrigeração. Na hora do transporte também. Então, isso tudo acaba impactando até no preço, porque o desperdício dessa monta acaba que pode fazer uma falta de um produto e, portanto, ele aumentar o preço e não está disponível às famílias de mais baixa renda. E no caso do consumidor, também há desperdício por parte do consumidor? Tem. Tem estudos técnicos que apontam para... os grandes desperdícios acontecem nas duas pontas. Na produção, que a gente fala de porteira para dentro, da fazenda, da roça, que gera em torno de 11%, 12%. E o outro tanto, mais ou menos parecido, quando está nos lares dos consumidores. São estudos preocupantes, mas pelo menos a gente está apontando aonde temos que trabalhar para que esses efeitos diminuam. Bom, vamos falar um pouquinho do site, né? Que tipo de alimento, enfim, está contemplado lá no site? Nós temos em torno de 250 culturas, 127 frutas e um pouco menos de hortaliças. Então, é muita coisa. Aliás, eu acho que, eu ouso dizer, arrisco a dizer, que é um site, é o único site que consegue dar as informações em nível nacional e para uma gama tão grande de produtos. Agora, essa lista pode crescer, ela pode diminuir? Qual é o critério de escolha para que o alimento faça parte do site? Pode. Nós temos dentro desses produtos ainda as classificações, né? Então, nós temos, por exemplo, uma cenoura. Então, a gente pode chegar na cenoura tipo A, tipo 2A, cenoura especial. Assim, vai no tomate, longa vida, laranja, pera, laranja de mesa, enfim, todas as culturas têm as suas variedades. Algumas delas a gente já consegue visualizar nessa ferramenta. Outras, a gente está buscando o trabalho junto com as parceiras, grandes parceiras, que são as centrais de abastecimento, comumente chamados SEASAS, para que a gente consiga trazer isso para o site e ainda chegar em caráter, em informações ainda mais pormenorizadas. Bom, está falando em parceria, né? Quem é que mais ajuda a Conab nesse trabalho aí de análise de preço, enfim, de origem desses produtos? Quem está junto com a Conab nessa iniciativa? São as centrais de abastecimento. Elas se caracterizam como municipais, estaduais e federais, né? Então, nós temos hoje um conjunto de 77 entrepostos no país e onde elas dão assistência, por assim dizer, elas comercializam esses produtos nas principais regiões metropolitanas, né? Então, a ferramenta já consegue perceber, visualizar a comercialização de 61 dos principais entrepostos. Nós queremos chegar a 100% e acho que em breve conseguiremos. Agora, esse trabalho é feito nas SEASAS do centro-sul do país, essas informações completas? Não, nós temos as informações de todo o país, né? Agora, nós começamos um trabalho de adoção de uma metodologia padrão, estamos começando esse trabalho pelas regiões do centro-sul. Temos uma agenda muito, se conseguimos ainda esse ano, tentaremos estender para o nordeste e até o primeiro semestre do ano que vem, a gente quer pegar todo o país, contemplando todas as regiões com essas informações mais pormenorizadas. Exemplo, eu tenho informação de todos os preços do país, mas eu não tenho, por exemplo, uma estatística do tomate em todas as regiões do país. Então, nós estamos já fazendo, usando a ferramenta para disponibilizar informações gerenciais desses produtos. Ou seja, a gente consegue perceber, por exemplo, o comportamento do preço do tomate, que assustou muito o brasileiro e ficou na mídia aí um tempo, como fosse um vilão e tudo. E a gente faz, fazendo uma análise ali, a gente vê que o comportamento de preço naquele momento, que era março, abril, tanto de 2013 como 2014, 2012, e se a gente pegar uma série histórica, a gente ainda vai mais atrás, a gente vê que era um comportamento, uma oscilação natural. E com essa informação, a gente talvez acalmaria o mercado. E como, quando tem uma informação que é muito forte, acaba, às vezes, até aumentando uma oscilação natural ou diminuindo a oscilação natural. De vez em quando, também nós temos, agora, o tomate está em baixa. O plantador de tomate está tendo até prejuízo. E talvez isso, essa informação, não é disponibilizada. Então, é esse o equacionamento que a gente pretende com a ferramenta. Tentando dar instrumentos para balizamento de políticas públicas para o setor e tentando, com isso, o consumidor seja beneficiado com essas ações. Então, esse site, ele é voltado para os comerciantes e também para os consumidores. Exatamente. Tem um reflexo muito positivo nos consumidores, não obstante ele ter sido criado para um balizamento, como ferramenta, como ferramental de apoio aos técnicos que lidam, os agentes que lidam com o abastecimento do país. Como é que é a linguagem desse site? Ele é acessível para quem é leigo, para quem não é da área? Ele é muito acessível. Ela é um site de domínio público, www.conab.gov.br. Você vai acessar dentro de um link lá, produtos hortigrangeiros, e você vai entrar nesse site. Ou, simplesmente, www.ceasa.gov.br, você já cai também nesse site. E aí, vai ter uma tela com 48 produtos, que tem, inclusive, começa, inicialmente, uma linguagem mais dirigida ao consumidor. Uma tela com os 48 produtos, principais produtos, que a gente fez um estudo para ver qual era o volume e importância desses produtos. E ali, já começa a te dar informações. Mas, ao lado da tela, quando você abrir essa tela, vai ter as informações gerenciais, que aí ficam mais para as pessoas, para comerciantes, para produtores ou para agentes públicos. Mas, também, de fácil acesso, de fácil linguagem. Agora, por exemplo, numa entre safra, em que o produto está em falta, ou que ele está caro, é importante para você não ficar sem o produto, não pagar um preço alto, ou, pelo menos, saber como substituir na sua refeição? O site tem essa missão também? Sim, a gente está tentando já chegar hoje. Agora, a gente já está fazendo para o Centro-Sul, como você bem disse. Nós já estamos pegando as cinco principais culturas, cinco principais frutas e cinco principais hortaliças. E fazendo um estudo técnico até para facilitar ainda mais a observação desses cenários. Então, a gente já pega as cinco principais... Por exemplo, agora, a gente viu que a batata estava embaixo. Então, a gente vai e já deixa aquela informação disponível. Se, por exemplo, uma fruta, maçã, está em alta. Então, a gente já deixa aquela informação para facilitar ainda mais a observação. E, com isso, a gente também está tentando dar as opções de consumo. Olha, a batata tem alta, mas, por exemplo, a mandioca, o amacaxeira, que é o Nordeste chamado, o Aipim, o Rio. A gente consegue codificar, tem, inclusive, esses nomes. Então, todas as informações vão sair corretas para cada uma das regiões do país, independentemente da nomenclatura utilizada. E aí, com isso, a gente também dá opções de cardápio, de compras, para que substitua, sem prejuízo, por exemplo, dos níveis proteicos e tal, que cada uma dessas culturas tem. Todas têm vantagens, né? Agora, a observação do melhor hora de compra é sempre importante. Bom, então, para a gente encerrar, qual é a orientação, enfim, para o consumidor? Não só avaliar o preço, mas também a qualidade do alimento e também dar uma olhadinha no site antes de fazer as compras, né? Eu aconselho. Foi feito por técnicos especializados de todo o país e essas informações, com certeza, serão de grande valia nas opções, tanto para comerciantes como para produtores e consumidores brasileiros. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado e eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da Conab. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí